Saudações pessoal, sou o professor Jerry Chapon e hoje eu vou trazer algumas dicas aí de como aproveitar essas férias que serão aí férias muito diferentes. Ficaremos basicamente em casa, esperando passar toda essa questão dessa pandemia e aí eu trago nessa nossa conversa hoje algumas sugestões de livros, filmes, séries e outras coisas que a gente pode fazer em casa nesse período. Se liga aí nas dicas. Então a primeira dica que eu trago é este livro aqui, a história de Iqbal. Iqbal é um livro baseado numa história real, a história desse menino do Iqbal e ele então vai apresentar como se dá todo esse processo de exploração das crianças que acabam se tornando vítimas da escravidão da produção dos tapetes. É interessante notar que parte dessas crianças se tornam vítimas da escravidão por dívidas das famílias e aí em função dessas dívidas essas crianças são entregues para trabalhar nessas máfias, né? Nessas empresas que escravizam essas crianças. Então o livro é bem interessante, é um livro muito gostoso de ser lido. Há toda uma questão aqui de reflexão de como essas crianças no cativeiro elas vão, porque não é só o Iqbal, o Iqbal está no cativeiro junto a outras crianças e como elas vão então desenvolvendo formas de tentar viver, de tentar construir uma vida menos precária dentro dessa situação e ao mesmo tempo construir o sonho da liberdade, que a grande metáfora desse sonho da liberdade se encontra justamente nessa vivência que eles vão adquirindo, que eles vão construir, e aí assim tentando superar a violência da escravidão. E aí tem todo o desenrolar do livro, claro que eu não vou dar spoiler, mas o Iqbal, ele vai receber até, vai ser alguém reconhecido pelos direitos humanos, vai ter toda uma trajetória bonita de vida, mas acaba tendo um desfecho triste, de certa maneira, porém é importante saber dessas histórias. Então eu recomendo muito a leitura deste livro, muito bom, muito interessante, para a gente pensar que a escravidão não acabou, ela está aí na nossa realidade. Se liga para a próxima dica. Nossa segunda dica é este livro aqui de Laurentino Gomes, chamado Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de zumbi dos palmares. Padre Antônio Vieira tem uma frase muito forte, ele diz que o Brasil tem o seu corpo na América e a sua alma na África. Realmente é isso, né? Nós sabemos muito bem como se deu esse processo terrível de escravidão, esse processo em que humanos são tornados escravos e são colocados assim de forma forçada a trabalhar nas Américas, também na Europa, e esses povos das várias Áfricas, então, tem as suas culturas, suas tradições, a sua vida destruída nesse processo. Então este livro é um livro muito importante, né? O Laurentino Gomes lançou esse livro há pouco tempo, ele é um jornalista, mas ele escreve muito sobre história do Brasil, ele tem uma série sobre história do Brasil, vale a pena dar uma olhada nos livros dele, são livros legais de ler assim, ele traz muitas referências, muitas referências de historiadores, então, quer dizer, há muita pesquisa neste livro. Então, eu recomendo, quem puder, quem conseguir comprar esse livro, vale muito a pena pensar sobre a escravidão e como a escravidão mudou a realidade do mundo, tá certo? Se liga aí para a próxima dica. Nossa terceira dica é este livro aqui, de Eduardo Bueno, em que ele vai chamar a atenção que a história não é uma sucessão de datas e fatos vazios, mas a história é uma construção feita por pessoas, feita por detalhe, feita por cotidiano. Então, é um livro bem interessante, né? Vale muito a pena, Brasil é uma história. Para quem gosta de história do Brasil, é um livro bem gostoso de ser lido, é rapidinho para você ler, uma linguagem muito boa, muito bem escrita, então, também recomendo este livro. Além disso, tem vários vídeos que o Eduardo Bueno joga aí no YouTube, então, se você dá uma pesquisadinha nos vídeos dele aí, eu garanto que você vai gostar bastante do jeito que ele aborda a história, da jeito que ele traz ali as narrativas, tá certo? Quarta dica, este livro aqui, muito interessante, ele fala sobre o cérebro do adolescente. O autor é Daniel Siegel, que é um especialista na área, um norte-americano, e ele, então, tem estudado muito a questão do desenvolvimento da adolescência, como se desenvolve essa fase da vida, e aí, aqui, neste livro, ele vai desconstruir alguns mitos, por exemplo, que a adolescência é só uma mudança hormonal, ou que a adolescência é uma fase totalmente imatura, e que o adolescente é ali um coitado que não pode nada, ou que o adolescente é um totalmente dependente do adulto. Então, para isso, ele vai fazer todo um estudo do desenvolvimento cerebral do adolescente, e como esse desenvolvimento cerebral, ele vai impactar aí na formação de adolescentes autônomos, maduros, capazes de lidar com situações de conflito, lidar com a resolução de problemas, lidar com as próprias emoções, com as emoções dos outros. Quer dizer, é um livro que ajuda o adolescente a se encontrar como adolescente num processo importantíssimo de vivência dessa fase. A fase de vida da adolescência é uma fase maravilhosa. O autor vai apresentar aqui coisas que a adolescência contribui para a formação da vida adulta, e que, às vezes, o adulto perde nesse processo. Então, é uma dica de leitura muito boa, é um livro mais técnico, mas, ao mesmo tempo, conversa numa linguagem com os adolescentes. Garanto que, se você pegar para ler esse livro, você vai ficar encantado com ele. É muito bacana. Se liga aí, que daqui a pouco vem a próxima dica. A próxima dica é uma série, agora, que eu vou trazer de livros, que eu acredito que você encontra aí na internet, e dá para fazer leituras bem interessantes. Então, o primeiro que eu vou indicar é o Alienista de Machado de Assis. Com certeza, se você acha em PDF em algum lugar. Essa obra, o Alienista, é bem interessante. Você vai conhecer a vida de Simão Bacamarte, um médico, talvez, e como se dá os processos de alienação e manipulação via a questão ali das ideologias. É um livro muito interessante, do Machado de Assis. Outra obra interessante que eu quero indicar para vocês é o Triste Fim de Policarpo Paresmo. Essa obra, ela é muito rica, do Lima Barreto. Ela faz uma análise dessa passagem do Brasil Império para o Brasil República, sobretudo no período ali da República das Espadas, com o Marechal Deodoro, e mais ainda com o Floriano Peixoto. E aí, se apresenta a vida de Policarpo Paresmo como um entusiasta da história do Brasil. Depois, alguém que vai perdendo um pouco esse entusiasmo, à medida que ele vai entendendo algumas problemáticas que rolam e que tocam a realidade de fato do Brasil. É um livro muito bacana, também vale a pena vocês fazerem a leitura. Outra obra interessante, essa já maior, um pouco mais densa, é o Mundo de Sofia, de Joysten Gagnon. O Mundo de Sofia é um livro que é uma introdução à filosofia. Lógico que tem lá os seus limites, mas é um clássico, assim, muito bom para quem está afim de conhecer um pouquinho esses movimentos da filosofia. Então, recomendo também a leitura deste livro. Outro autor que parece muito importante em tempos de pandemia é nosso querido Saramago, sobretudo no livro Ensaio sobre a Cegueira, ao livro e ao filme. Então, é uma indicação interessante aí, é um livro bem duro, é uma distopia que ele escreve bem pesada, mas, ao mesmo tempo, ajuda a pensar as realidades que vivemos hoje. E, por fim, nessa linha de indicação de livros, sempre é bom reler algumas coisas. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, o livro Pequeno Príncipe de Chouperri. É muito interessante fazer a retomada dessa leitura. Quem nunca leu, lê este livro. Ele é um livro muito bacana, nos ajuda a pensar as realidades humanas, existenciais, várias provocações. Lewis Carroll, também é outro autor que nos ajuda, com o livro Alice no País das Maravilhas. É um livro bem interessante, que traz a narrativa de Alice, que vai se encontrando à medida que ela entra na existência dela mesma. À medida que ela mergulha num buraco que é a própria vida. E aí ela começa a entender o sentido da existência e, mais ainda, ela entende algo que é fundamental. Ninguém sabe o caminho certo a tomar, se você não sabe onde você quer chegar. Então, é importante pensar onde queremos chegar, para fazer as nossas escolhas. Para escolher os caminhos que levem, de fato, a esses lugares. Essa série de livros aí, que eu indico, claro, há tantos outros que a gente poderia ter falado aqui. Mas, é uma forma de tentar dar uma ajuda aí, para quem está procurando o que fazer nessas férias. Vamos falar ainda de filmes, de séries e outras atividades. Bom, agora eu vou indicar para vocês, alguns filmes e séries. Vou começar por um filme que eu acho muito bom. E que, se você não assistiu, vai lá, dá uma assistidinha nesse filme. É fruto de um livro, é um documentário da vida de Malala. Então, filme Malala. Então, eu sou Malala. Malala é uma moça, uma jovem, paquistanesa, que vai ser aí uma grande protagonista pela luta de acesso à educação para todas, na região do Paquistão. Vale muito a pena a leitura deste livro e assistir o filme. Então, se você conseguir fazer os dois, melhor. Se não, vai lá, assiste o filme Malala. Outro filme bem interessante, que eu recomendo para vocês, é O Menino de Pijama Listrado. Que fala um pouco sobre a conjuntura da perseguição nazista aos judeus. E como isso vai incorrer e prejudicar a vida de muitas pessoas. É uma narrativa bem bonita, mas, ao mesmo tempo, nos remete a provocações existenciais e nos deixa tristes diante de uma realidade que o ser humano foi capaz de construir. Vale muito a pena assistir esse filme. Um outro filme que eu recomendo, e que vale muito a pena mesmo você parar e assistir, mas, assim, é aquele filme que você tem que parar, assistir e pensar, né? É Matrix, que é uma trilogia. Matrix é genial. Vale a pena para você entender esse movimento crítico que Matrix faz a partir de provocações filosóficas, religiosas, históricas, psicológicas, né? Quem gosta desses tipos de filmes aí, vai curtir muito o filme Matrix, né? Sobre séries, dá para a gente pensar aí na série Merli, que é uma série que traz o professor de filosofia. E aí vai apresentar conflitos que acontecem em escola, em sala de aula, realidades dos adolescentes, né? Vale muito a pena. Uma outra série que eu tenho achado bem interessante é a série Designated Survivor, que passa lá, uma narrativa nos Estados Unidos, num determinado momento em que o primeiro, o grande escalão de governo americano, todo ele é destruído, e alguém que é designado a sobreviver vai assumir a presidência dos Estados Unidos. E aí ele vai ter que lidar com vários conflitos, com vários problemas, e vai se apresentando ali como é ser presidente dos Estados Unidos, quais são os desafios. Uma série que eu assisti, só tem uma temporada, pelo que eu entendi ainda, mas foi indicação até de alunos, é Nós Somos a Onda, uma série bem interessante, traz ali algumas questões de rebeldia, de resistência, de provocações, mas, ao mesmo tempo, ajuda a pensar até quais são os limites possíveis das nossas ações. Dá para problematizar várias questões éticas e morais ali dentro dessa série Nós Somos a Onda. E aí, na trilha de Nós Somos a Onda, e voltando um pouquinho para a questão dos filmes, também sugiro aí que você assista o filme A Onda. É um filme bem interessante, tem duas versões, você pode ver aí as duas versões. Então, vale a pena dar uma olhada aí nesse filme também. Enfim, para fechar essa série de filmes, séries e filmes, filmes e séries, assista a coisa que você curta também. Sabe aquele filme que às vezes a gente assiste comendo pipoca no sofá, comendo amendoim, mas nos ajuda a descansar a mente, a relaxar? Tudo isso é importante nesse momento de férias. Lógico que a gente traz sempre falas ligadas a alguns conteúdos, mas você, claro, tem que assistir aquilo também, ajuda a dar uma relaxada, dar uma descansada, né? Beleza? E outras atividades possíveis, né? O que mais a gente pode fazer durante esse período de férias? A gente pode inventar, pode criar, né? De repente, se você tiver um espacinho na sua casa, cria aí uma barraquinha de camping, que tal? Por exemplo, igual essa aqui, ó. Então aí, ó, aqui é uma atividade interessante. Você pode pegar, fazer o seu cantinho aí, ó, na sua casa, um espacinho para você ficar de boa, para ler os seus livros, né? Um espaço seu para aproveitar esse momento de férias. É isso aí, galera. Fechando um pouco essas dicas, eu sei que há muitas outras coisas que são possíveis de serem feitas, mas, sobretudo, aproveita esse momento para pensar na vida, valorizar cada momento da sua existência, aproveita esse momento para se realimentar de esperança, e, sobretudo, aproveita esse tempo para pensar no seu projeto, no sentido da sua existência. Isso é muito importante, né? Eu sei que, nesses momentos assim conturbados, cada um vai procurar uma forma de travasar um pouco o peso, o cansaço, muitas vezes as tristezas, né? Então, que a gente possa encontrar lugares de consolo também, né? Sobretudo, aproveitando esse momento junto ao seio familiar, que é muito importante, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, né? Nessas dicas que eu trouxe, né? E aproveite bem esse momento com a família, né? Aproveita, joga, brinca, se diverte, inventa história. E é isso aí. Até mais, um abração.